O que é o Bitcoin? Uma moeda, um sistema de pagamento. É ao mesmo tempo uma moeda e um banco. É a criptoeconomia, um novo sistema financeiro. Nesse novo sistema financeiro, tem algumas figuras que não fazem mais parte dele. Uma delas é o presidente. O Estado também não possui mais o controle, não possui mais o poder na mão. E você não vai estar escravizado a um sistema bancário que sempre te prendeu e sempre limitou o seu crescimento, lucrando sozinho. Para conter tudo isso, foi que o Bitcoin surgiu. Porque precisava de um novo sistema. Para que não houvesse ciclos de crise, assim como houve a crise do subprime em 2008, que foi exatamente quando o Bitcoin surgiu. para combater o sistema financeiro mundial inflacionário que faz com que você perca o poder de compra dia após dia, mês após mês, ano após ano. Diminuindo a sua capacidade de comprar aquilo que você precisa para o seu dia a dia. E assim, um dia, Satoshi Nakamoto, em 2008, lançou essa ideia que ele teve. de criar um sistema deflacionário, onde ao invés de você perder valor, ao invés de você perder o seu poder de compra, você consegue crescer. Com esse novo sistema, Satoshi Nakamoto devolveu o poder para a população produtiva, que era quem sempre deveria ter tido o poder na mão, não os bancos e os governos. Agora, como que isso foi possível? O primeiro ponto foi quebrar e romper um sistema centralizado, um sistema centralizado de poder, que centralizava nos bancos e no governo, e criar um sistema descentralizado, onde nem sequer as informações estão centralizadas. Essas informações, elas estão espalhadas numa rede de computadores, e elas são compartilhadas em blocos que são conectados através de uma cadeia de blocos, que é chamada de blockchain, essa cadeia de blocos de blockchain, ela está alimentada por computadores espalhados por todo o mundo, que fornecem o poder de processamento para essa rede, em troca de uma recompensa paga em bitcoin a cada 10 minutos. Esses bitcoins, eles são comercializados no mercado. Como você pode comprar esse bitcoin? Como você pode adquirir esses bitcoins? Através de exchanges. Essas exchanges funcionam pela internet online, no mundo inteiro, e isso abre uma janela de oportunidade para que se lucre com esse mercado. Como o mundo inteiro está operando bitcoin, você tem preços diferentes. Por exemplo, na Binance, você tem os clientes da Binance comprando e vendendo bitcoin. E um bitcoin na Binance pode estar custando 39.900. Na Huobi, também tem seus clientes comprando e vendendo bitcoin. E lá, o preço comercializado entre os clientes da Huobi fica R$ 40.100. Na Kraken, os preços dos clientes comprando e vendendo bitcoin fica R$ 40.050. Na Coinbase, os clientes da Coinbase comprando e vendendo bitcoin, comercializam esse bitcoin no valor de R$ 40.000. Dessa forma, você comprando na Binance por R$ 39.900 e vendendo na Kraken por R$ 40.100, você vai ter um lucro de R$ 200.000. Isso representa 0,5% em menos de um segundo de operação. Agora, imagina um robô fazendo essas operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, comprando na mais barata, vendendo na mais cara, de forma automática, sem pensar. Isso é a oportunidade que te aguarda.